É o meu Miguel, eu gosto do Miguel. Duas mãos no microfone, vou ensinar logo a vocês, olha, olha, olha. Mas ele é muito novinho, não é? Ainda não tem pelo no peito. 16, 17. Olá, sou o Miguel Moura, tenho 19 anos e venho de Moura. E estou aqui hoje para poder mostrar aquilo que eu gosto de fazer, que é cantar. Que pureza! Dá lá, meu fazãozinho pequenino. Vai, agora espero que talvez acabe de mim. Ah, espero que ele arrasse. Chega ao fundo da estrada Ah, eu adoro esta música. Duas léguas de nada Não sei que força me mantém Estou arrepiada! É tão cinzenta a Alemanha E a saudade tamanha E o verão nunca mais vem Quero ir para casa Embarcar-te num copo de asa Pisar a terra em braça Que a noite já aí vem Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Quero ir para casa Quero ir para casa Embarcar-te num copo de asa E o que será? admira Uma grossa Que alegria É incrível É incrível